Olha aí irmão, estamos começando a limpar o terreno aqui, irmão Carlos, obreiro abençoado, homem forte, o terreno aqui é grande, os obreiros, o terreno aqui é bom né irmão Carlos? Bom pra capinar, não é ruim não, vamos dar um grau aqui primeiro, vai receber lá esses materiais, lembrando os irmãos aí do Alvorada, Colônia, viu irmãos? Veja aí, nós estamos aqui já dando um grau no terreno porque a nossa igreja lá ficou pequena, aí irmão Carlos, falei pra eles, rapaz lá está lotado, não cabe mais, não comporta mais as pessoas lá, no dia de domingo nós fazemos o culto lá de fora, porque não dá de comportar o povo aqui é desse jeito irmão, aqui é pegado e aí e aí E aí